Olá, galera! Tudo bem? Bora pro VEDA! 21º dia de VEDA, ou dia 21 de abril. O tema de hoje é Meus Ídolos na Adolescência. É, faz um pouquinho de tempo isso, né, gente? Meus ídolos na adolescência, na minha adolescência toda, foram dois. A Xuxa, que foi por um bom tempo, e o Sandy Júnior, que são mais novos do que eu, mas eu já tava no finalzinho da adolescência e fui embora. Eu sou apaixonada, sou fã deles até hoje, tenho todos os CDs, todas as coisas, mas o meu ídolo mesmo da infância foi a Xuxa. Acompanhei a Xuxa desde a época que ela era da TV Manchete, ela foi pra Globo, foi pra de manhã, foi pra de tarde, foi pra... Hoje ela tá na TV Record fazendo um programa à noite e eu continuo acompanhando a Xuxa. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, clique em curtir pra mim. Pode deixar os comentários aqui abaixo, gente. Para pra pensar um pouquinho, ver quem foram os seus ídolos na sua adolescência. Todos os comentários que são postados no meu canal do YouTube, eu sempre pego pra responder na sexta-feira. Tá bom, gente? Beijo, até amanhã! Tchau, tchau, tchau!